Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estarei abordando o tema Morar com a Sogra. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis, a chave da sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a chave da sedução, vale a pena conferir. Veja bem, morar com a Sogra. Você deve fazer isso? Não, não faça. Mas você pode dizer, não, Roger, minha sogra é uma santa. Santas estão no céu, não estão aqui na terra. A terra é lugar de pecadores. Então, cuidado. Se a história de dizer, não, ela é boa, ela é maravilhosa, ela me ama. Cuidado com isso. No futuro as coisas podem mudar. Reze para que isso não aconteça. Principalmente se você for morar na casa da sogra e você não conseguir evoluir financeiramente, que é o mais provável de acontecer, principalmente na crise mundial que nós estamos vivendo hoje. Porque depois daquele problema de saúde que houve no mundo inteiro, certo? A economia, não só do Brasil, mas do resto do planeta, não se recuperou. Está todo mundo quebrado. Todo mundo. Do bilionário ao lixeiro. Está todo mundo arrebentado financeiramente. Então, essa recuperação talvez se dê daqui a uns sete anos, se tudo correr bem e não vir mais nenhuma novidade nesse sentido. Que pode aparecer outra novidade, catastrófica, e atrapalhar novamente a economia mundial. Então, é muito difícil você se levantar, você se desenvolver, como aconteceu com seu pai, como aconteceu com seu avô e homens do passado, de décadas e décadas atrás. Mas, a realidade econômica era outra. Então, se você está indo morar com a sogra, é porque você não tem condição de se casar. Você não tem condições de assumir uma mulher. Você não tem condições de ser um pai, certo? Então, caia fora. Fica namorando, cara. Fica namorando. Mas, não assume essa mulher. Não faz isso. Principalmente, assumir essa mulher na casa da sogra. Você não tem estrutura, você não tem base. Você vai sofrer muito. Muita decepção, muita humilhação. Não faça isso. Mesmo que, aparentemente, a sua sogra seja uma santa. Bom, espero que eu tenha sido claro o suficiente. E só para reforçar. Esperem evolução econômica. Esperem evoluir primeiro economicamente. Se estabeleça economicamente. Se estabilize economicamente primeiro. Para você ter a sua própria casa. Para você colocar a sua mulher lá dentro. Tá certo? Bom, espero que tenham gostado do conselho e da orientação do vídeo de hoje. E para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.